oi bom dia amigos olha a porcaria de serviço que ficou há uns anos atrás aí a gente colocou arrumou e aí o pintor sugeriu essa porcaria aqui ó tá descascando tudo tá vendo olha só descascou tudo tá vendo só a gente foi atrás do pintor olha a baita porcaria que ficou o que não caiu a gente tá tirando agora porque ficou ridículo olha só não pegou o que ele ofereceu sugeriu para nós né olha só a porcaria que ficou cai sozinho nos lugares descascou sozinho e olha só já tiramos bastante já tiramos tá caindo tudo sozinho aqui ó ficou lindo né ele comprou a tinta deve ter ganhado ganho comissão lá da loja de tinta ganho ponto cada míseros latinha de tintas ganham comissão lá comissão ganho ponto sei lá para viajar sei lá o que que é olha só onde não cai descasca coisa ridícula que ficou imagina se eu tivesse feito na frente de casa né aqui também tudo caindo isso por isso eu tô mostrando esse vídeo para quando a pessoa fazer um trabalho em casa de pedreiro de pintor consultar pelo menos o antes o google né é essas essas portais especializados para ter uma dica olha só o que o cara fez acabou com tudo tá caindo tudo agora vamos tirar tudo vamos limpar e vamos deixar só o tijolo olha só olha aqui olha o que eu falei falei olha aí tudo podre tem lugares que eles não deixaram direito aí o cimento será o que ele passou embaixo dessa porcaria aí não pega mesmo né mas é uma festa né aí tudo soltando ela por isso que eu digo quando for fazer um trabalho em casa a gente tem que consultar uma uma coisa especializada olha aqui olha só o que ele fez é tudo solto e não raspou a tinta mesmo passou em cima ficou lindo e sem blumenau ficou muito bonito negócio agora tem que pagar duas vezes eu não vou conseguir tirar tudo mesmo porque hoje é domingo tô tirando um pouco aí mas é não quero a sugestão de pedreiro e pintor porque só querem faturar cara sem contar aqui também né ali aqui bem na frente de casa no hall de entrada olha como ficou lindo ficou lindo ficou muito bonito tá caindo tudo sozinho aqui mesmo que dá pra ver bem que ele não tirou a tinta anterior não raspou falta de vontade sei lá fomos enganado na verdade isso porque ele queria colocar colocar na frente do muro da casa né nós não deixamos aqui não raspou a tinta velho não pegou ficou muito lindo muito bonito mesmo olha só então isso aí queria mostrar isso pra vocês que a gente foi enganado aqui vamos gastar duas vezes aqui foi feito há sei lá uns cinco seis anos atrás o outro foi fixar esse poste que tinha aquele convento olha só o que ele fez isso foi um pedreiro olha a porcaria que ele fez e por isso cuida quando vai fazer um trabalho em casa pesquisa antes pesquisa bem antes ver o que eles vão fazer o material que vão usar tudo tudo só na base da sacanagem cara só porcaria que ficou isso aí olha aqui cai sozinha tudo sozinho tudo dessa maneira é o barato sai cara então só queria avisar vocês aí os canais aí especializar de youtube tem bastante é bom dar uma olhada nisso um abraço bom domingo